marcos legais e políticos. Então, o que vem a ser isso? O que é a educação especial inclusiva, marcos legais e políticos? O que vem a ser esta perspectiva? Como nós trabalhamos isso na escola? Como nós vamos verificar a criação disso? Então, tudo, obviamente, a partir da Constituição Cidadã. Falou em Constituição Cidadã, eu estou falando de qual Constituição? Da última que nós tivemos, a de 1988, pós-ditadura militar. Então, a ditadura acaba em 1984. Em 1985, nós temos um novo governo, um governo civil do senhor José Sarney, com a morte do governo que foi eleito indiretamente pelo Congresso. E aí nós vamos ter o senhor José Sarney assumindo. E ele vai ficar, em 1988, nós temos a Constituição Federal, que participaram Lula, Dante de Oliveira, aqueles deputados mais antigos todos lá, que depois também foram pegos em escândalos de corrupção. Os Ulisses Guimarães Grandes, era o presidente do Congresso na época. Então, tudo isso a partir da Constituição de 1988. Então, olha aqui. A Constituição Federal de 88 já sinaliza para a implementação no nosso país da educação inclusiva. Então, você vai perceber que a Constituição de 88, ela abre espaço, chamada de Constituição cidadã, porque ela abre espaço para várias perspectivas de inclusão. Então, abre de discussão, inclusive, sobre vários aspectos. A discussão sobre a mulher, a discussão sobre o deficiente físico, a discussão sobre o negro, sobre o indígena, as discussões de gênero, todas elas são constantes da Constituição de 88. É óbvio que depois foram criadas leis específicas relacionadas a diversos fatos que vão regulamentar a Constituição, dar um regulamento, dar uma ordem, dar um plano, que não basta citar na Constituição. Muitas coisas que estão na Constituição e não há, e não existem com leis específicas, não funcionam. Ah, é legal, mas não funciona. Tá? Então, é preciso que haja, é preciso que haja leis específicas, mas as bases estão aqui. As bases para esta Constituição estão aqui. Certo? Então, vejam bem, quando nós falamos da Constituição de 1988, das bases legais, nós estamos falando de leis que já, de uma citação da educação inclusiva, quer dizer, uma preocupação que existia com pessoas que precisavam de um atendimento especial, mas que deveriam estar, por exemplo, na escola, incluídos. Então, quando nós falamos de educação inclusiva, nós estamos falando de incluir as pessoas que não têm uma capacidade de estar na escola normalmente. Tá? Então, nós estamos falando de pessoas com síndrome de Dow, nós estamos falando de autistas, nós estamos falando de cadeirantes, de surdos, nós estamos falando de cegos, pessoas com deficiências visuais, pessoas com deficiências auditivas. Tá? E para isso, eu precisava criar aspectos próprios para essas pessoas. Vamos dar aqui um exemplo. O... pessoas com síndrome de Dow e autistas antigamente eram excluídas da escola normal, de uma escola normal. E até hoje há professores que pensam que essas pessoas devem ser excluídas mesmo, que não teria condição de ficar junto com uma pessoa normal na sala de aula. E a gente já viu mais estudos e estudos sobre isso. Uma criança que tem algum tipo de problema e fica excluída, ela sofre muito mais. Ela tem mais problemas, ela sofre muito mais. Tá? Então, presta bem atenção. A Constituição de 88, chamada de Constituição Cidadã, dá base para a maioria das coisas. Esse pensamento de dar base para a educação inclusiva, ela tem que ser base, por exemplo, para a inclusão do negro, para a inclusão do índio, para a inclusão das mulheres, para a inclusão de gênero. Tudo isso tem que estar pensando. Quando você vai pensar na Constituição de 88, você pensa já sobre isso aqui. Tá? Bom... O artigo 208, parágrafo 3º de nossa Carta Magna, prescreve que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de atendimento educacional especializados aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Presta atenção que isso aqui é importante, ó, preferencialmente na rede regular de ensino. Não mais deslocado, tirado da sala normal de aula e colocado em escolas especializadas. Muitas vezes, escolas particulares, em que os pais não tinham condições de pagar. E não tendo condição de pagar, o que que acontecia, moçada? Esses alunos eram colocados em escolas, não eram colocados. Ou eram colocados na PAI ou não tinham educação, uma educação formal. E aí, se eu tenho um Estado da pessoa, né, a pessoa com síndrome de Down, autistas, etc., pessoas cadeirantes, as pessoas não tinham acesso à educação. Então, a educação inclusiva veio para fazer exatamente isso. Agora, meus amigos, esses alunos devem ficar, se eles estiverem em condição, obviamente, eles falam, eles interagem e tal, mas tem problemas, devem ficar dentro da escola. E aí, o currículo deve ser alterado também. Eles devem contemplar esse tipo de aluno. O aluno que fica na escola e que tem esse tipo de problema, ele vai, tem que ter uma avaliação diferenciada, trabalhos diferenciados, e dá muito mais trabalho para o professor. Mas, é dessa forma que deve ser feita, é dessa forma que outros países já faziam antes mesmo da Constituição de 1988. Ok? Então, vamos lá. Seguindo aqui, ó. A educação inclusiva constituiu um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos que conjuga igualdade e diferenças como valores indissociáveis. Então, a partir de 1988, com esses estudos, nós, com essa inclusão da pessoa com deficiência dentro do ambiente normal, da convivência com as pessoas, é baseada exatamente na concepção de educação, que diz que pessoas com igualdade e diferença são insociáveis, são valores insociáveis. Elas devem estar na sociedade, elas devem ser incluídas. Nós somos pessoas dentro de um processo de civilização que não podemos excluir as pessoas por causa, outros seres humanos por causa de algumas diferenças que eles possuem. Nós temos é que incluí-los. E nós temos condição de fazer isso. Certo? Aí, posteriormente, houve a inclusão, inclusive, até de animais. Então, hoje, animais também são tratados de maneira digna, que não eram tratados antigamente. Enquanto você tinha antigamente uma maneira que não era digna, por exemplo, de pegar os cães na rua, a história da carrocinha que pegava os cães na rua e levava para o sacrifício, hoje em dia não temos mais isso. Hoje em dia temos, pelo contrário, temos casas, abrigos para animais que vivem nas ruas, que são tratados e devolvidos para pessoas que querem trabalhar com isso. Isso é um tipo de consciência, é um tipo de evolução que aconteceu. E, dentro dessa perspectiva, o ser humano não pode ser diferente. Eu lembro de uma música do Zex, se não me engano, que falava assim, troque seu cachorro por uma criança pobre. Então, que antigamente muitas pessoas cuidavam de cachorros, do bem e do melhor, mas esqueciam das pessoas. E essa consciência surgiu a partir da Constituição de 1988. Não é que surgiu, ela foi ampliada. Isso já havia pessoas com essa consciência também. Então, vamos lá. A partir dos referenciais para a construção de sistemas educacionais inclusivos, a organização de escolas e classes especiais passa a ser representada, implicando uma mudança estrutural e cultural da escola, para que todos, todos os alunos tenham suas especificidades atendidas. Então, isso é um avanço significativo do ponto de vista da educação. Significa dizer que, e baseado, obviamente, numa concepção de educação, que foi sendo criada e depois embasa hoje a maioria das escolas, de que as crianças todas aprendem. Então, quando eu tinha uma criança especial, a ideia era que ela não ia aprender, ela não ia conseguir avançar e pronto. Mas a concepção hoje é diferente. A concepção hoje é que todos aprendem. E como que aprende? Aprende com o seu tempo definido, quer dizer, o seu tempo, nem todo mundo tem o mesmo tempo. Claro que uma pessoa que tenha deficiência, ela vai ter um ritmo mais lento de aprendizagem. E o professor, com essa informação, e sabendo da Constituição, sabendo da inclusão, ele vai perceber que essa criança vai aprender não com o mesmo ritmo e tudo o que ela aprender é significativo para a sua vida. Então, uma criança que tenha problemas mentais, por exemplo, o fato dela aprender a pentear o cabelo, a fazer as suas escovações, escovar o dente, pentear o cabelo, aprender a fazer as suas necessidades básicas de sobrevivência, é um avanço significativo. Então, o que acontece? Professores, por exemplo, que não têm essa preparação, que ainda não conhecem esses aspectos, quando entra uma pessoa com deficiência na sala de aula, o que o professor quer fazer? O professor quer dar uma prova, uma avaliação, que ele dá para o seu aluno normal, para o deficiente, achando que isso é inclusão, isso é igualdade. Vamos fazer a mesma prova. Isso não é nenhuma igualdade. Um aluno com deficiência, ele não vai conseguir, ou dificilmente vai conseguir, fazer a mesma prova. Por quê? Porque o seu ritmo de aprendizagem é diferente. Mas, há outros aspectos envolvidos que são importantes quando um aluno desse está na sala de aula. Por exemplo, é o aspecto do aluno estar em convivência com outras pessoas, de ser acolhido, de ser amado. O afeto é importante para o crescimento desse aluno, até para a resolução de alguns problemas emocionais que possa ter, ou que possa vir a ter. Certo? Então, isso é importante. Trabalhar o professor nessa perspectiva é a partir. Só que é a partir desse referencial que isso pode acontecer, que isso pode ser pensado. Sem esse referencial, não havia. E, você sabe muito bem, meu amigo, minha amiga, que, sem um empurrãozinho legislativo, sem um empurrãozinho legal, as pessoas tendem ao comodismo. E se acomodar significava excluir essas pessoas da escola. Bom, a escola, historicamente, se caracterizou pela visão da educação que delimita a escolarização como um privilégio de um grupo. Uma exclusão que foi legitimada nas políticas e práticas educacionais e produtoras da ordem social. Isso é verdade. A escola era feita para as pessoas, primeiro, normais, as pessoas que pudessem participar da escola e que falassem de determinada forma. Como falassem de determinada forma? Olha só, se uma criança, antigamente, fosse para a escola e falasse, nós vai na feira, nós vai comprar os livros, ela era automaticamente corrigida. A professora dizia, não é nós vai comprar os livros, é nós vamos comprar os livros. o que isso significava? Trocar uma linguagem por outra. E essa linguagem que era trocada, que não fazia parte do rol da linguagem da escola, também não fazia parte do rol da linguagem da sociedade dominante. A sociedade dominante falava de um jeito e exigia que a escola também falasse desse mesmo jeito. Com a Constituição de 1988 e a LDB 9394, o que aconteceu foi que, ao invés de eu substituir uma linguagem por outra, eu incorporava mais um tipo de linguagem. Eu dizia para o meu aluno, então, a partir de 96, olha, você pode falar, nós vai comprar os livros, mas você também tem que aprender a falar, nós vamos comprar os livros para você pedir emprego, para você ser respeitado, para você fazer... fazer... Olá, meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para convidar vocês a fazer o nosso supercurso online para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 2018. Nós aqui do LAConcurso preparamos um supercurso para vocês, um curso muito competitivo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. São para dois cargos, um para o cargo de especialista de educação, educação básica, um curso completo que custa apenas 10 parcelinhas de R$ 30,00, e outro curso para professor que atende 100% dos conhecimentos gerais, dos conhecimentos gerais, que são investimentos de 10 parcelas de R$ 25,00. Bacana, espero vocês, quero que vocês continuem assistindo a essa videoaula lá no nosso site. Ah, detalhe, você quer esse material de apoio do professor? Vai aqui embaixo, clique aqui embaixo que você pode fazer o download gratuitamente. Bacana, meus amigos, fique com Deus, um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Fui, tchau.